E como é que é pessoal? Bem-vindos a um especial de Halloween, Halloween 2013, oh meu Deus, como se vocês não soubessem, e eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, mas decidi, estamos aqui na Darkness mano, como tive quando tive a fazer Slender, e por acaso é algo semelhante a Slender, que vocês vão ver, semelhante, mas, na minha opinião, ainda é melhor do que Slender, porque é feito por brasileiros, e tem coisas, portanto, vamos ver, se isto é bom, se isto não funciona como deve ser, está a gravar, este só que chama-se Pesadelo, oh meu Deus, como se vocês não soubessem, tipo, estão a ver, não, eu não quero ver, não quero ver aqui a parte em que eles estão a falar brasileiro, não quero, não gosto, portanto, vamos ver isto, e já estão com um bocado lag, deve ser porque eu pus uma resolução acima, mas cadê, cadê, cadê aguento, atendendo à qualidade do canal, na volta já estão habituados, na volta não, seja como for, estamos aqui na noite da Darkness, estamos aqui na noite do Halloween, na tarde da semana, e este é capaz de ser a primeira parte, na volta até a segunda, não sei o que é que vocês vão ver primeiro, mas vai ser a primeira ou a segunda parte de um especial de Halloween, que pode ter, que vai ter em princípio duas partes, pode ter três, a primeira é a Pesadelo, ou se isto for a segunda é a Pesadelo, não sei, portanto, está-me a apostar que vai ser a primeira, a segunda parte já não vou dizer o que é que é, uso o mouse para controlar a sua área de visão, o mouse, meu, isto é um rato, a palavra existe em português, porque é que vocês dizem em inglês, não compreendo, para as zocas, meu, seja como for, este jogo é muito semelhante, semelhante a Slender, a permissão de jogabilidade é a mesma coisa, ia colocar a essas, não, mano, vai lá, podia ser pior, a permissão é quase igual a Slender, o gerador e que tal, falta uma válvula para ligar o gerador, está bom, vamos começar, olha aqui uma chavinha, toda nice, encontro uma mochila para guardar os items, oh, porra, não podes guardar o raio de uma chave no bolso, isto não é uma mochila, isto é um cinto com bolsos, já podes dar isto, mini chave, eu também gosto de mini chaves, já não é? o que está sendo indicado, é para ligar e desligar a lanterna, ok, a válvula reserva, a válvula reserva na sala de administração, está bom, não posso fazer nada com isto, há um passo, como a gente agora vem aqui, esta salinha, pode ser fixe, como podem ver, isto é tudo a ver com o Slender, mas na minha opinião está girinho, está mais girinho que o Slender, para já, porque o Bnexo anda, no Slender, vocês não podem ler, com o refeito de esparrofes, agora aqui, olha lá, aquilo ali ao fundo, Tropical Bar, acho que isto é em São Paulo, portanto, gosto do sentido, que esteja tudo em português, eeeeh, eu vou jogar aqui, ui, o que é isto, pegará então, eu até vou pôr o som um bocado mais alto, que é para dar mais cagaço, espera lá, vamos pôr o som mais alto, ui, agora sim, hum, gravar a, a 11 frames por segundo, parece-me bem, a administração é para ali, hum, e aqui, o que é feito, ui, o que é isto meu, para não cagar-se do carácter, não deixe ele te ver, está bem, aqui não há nada, e aqui, uma casa de banho, perfeito, e temos aqui, na casa de banho, eeeeh, é tudo cagado, meu, corra, está escrito no, o que é isto, no urinal, e tu vais lá mexer, porco do cacete, eeeeh, é tudo cheio de sangue, mano, ok, este é uma lanta, este tem que tomar lá, já caga-se do banho das meninas, urban, qualquer coisa, e aqui, é daqui a mosca, Big Sky Jazz, dou-lhe em você, no canal 314, parece-me bem, Jazz pode ser bom, quando tudo ficar escuro, Skylux, eee, puto, aqui já não há lâmpada, devo expor, aqui já não é nenhuma, nenhuma mensagem útil, aqui é só vandalismo, eee, e tal, deixa eu ver aqui, e é só darkness, I'm not darkness man, jogar aqui, temos aqui uma salinha, uma salinha, abrir, porta destrancada, olha ali a nossa ceninha, mas antes de irmos pegar aquilo, a gente vai aqui, podem nos roubar o extintor, não podemos, abrir, trancada, encontro mais duas mini chaves, e se eu não quiser, ah, salvar progresso, e pegar item, eu vou assumir, ah ok, ele usa a folha ali, portanto, isto é tipo, reza da antiga, lá antiga, precisam dos ink ribbons, que é para guardar na máquina de escrever, ora para aqui, mano, fô, joga-se, ganda caga-se, dá mais caga-se do que a slender, eu estou andando a recomendar caga-se, mas este aqui é pior, hehehe, vou pegar ar, então, ah, derador, 4, ah, 4, 2, 1, 3, chave do almoxarifado, o que é que é isso, meu, e agora está com uma mutuquinha toda mal, toda mal loca, tudo aqui bem, tranquilo, eu não sei como é que as caixas de andar aqui, tipo, tão devagarinho, eu sei, se estivesse aqui, estava mesmo a correr, que é para fugir daqui, o mais depressa possível, este não, anda assim mesmo, bem tranquilizado, mano, e tal, tudo cheio da sangue, fuja desse lugar, foge, 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 tá, o que é que é, 4, 2, 1, e 3, acho, está tudo, ligo o gerador, eu ligo tudo, correr, shift, então porquê, ui, então porquê, olha ali, mano, já posso correr, já posso correr, é bem, é não se não está lá muito, por causa de, por causa de frame tão baixa, o que é isto meu, eu estou a ouvir, estou a ouvir um barulho, ai, caralho, já está a chave de mestre, não olhe para ele, o que é a chave de mestre, não é, o que é isto meu, chave de fenda, o que barulho é este meu, eu até estou com medo de virar, ai, o que é que está ali, foge, foge, o que é que tu estás a fazer parado, corre, 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 corre meu, o que é que tu estás a fazer parado, não abres isto porquê, abres sim, tu abres isto, tu abres esta merda, abro desta merda, Porta trancada, digite o código no painel. Eu não tenho código nenhum, meu. Que barulho é este agora? Fosga-se! Cagasse do caraças, meu. Que bicho é aquele? Aquele não se parece com nada. Almoxarifado. Deve ser aquela luz desta ali. Ai, caralho, estou a ver outra vez a barulheira. Ai, que merda! Fosga-se! Lá fora não é seguro. Pois estou a ver que não, meu. O que é isto aqui? É a lâmpada. Painel. Olha, um coisinho que é para um gajo gravar também dava jeito. Estou a ver que aqui não é possível. Tem que ir de pôr a lâmpada, não é? Para de fazer esse barulho. Se caga-me todo, meu. Vai, mete lá isso. Fixo. Código porta 2331. Ok, 2331. 2331. 2331. 2331. O anix, mano. O que é que está o filho da puta do bicho? Para de fazer esses ruídos. Estou a olhar para baixo que é para não ter... Um, dois, três, três... Abre essa merda já, pá. Um PC. Vim é que estão... Isto não é uma prancheta. Chave dos banheiros. Fosga-se. Este é que está-me a assustar muito mais do que o que devia. O que é que eu acho que deve ser esta merda que está aqui? Caralho, tudo podre. Encontro uma forma de sair. Obrigado. Fósforos. Mini-chave. Bombinha. Uma bombinha era tipo daquelas mini-granadas que a gente usávamos no carnaval que é para fazer... Ah, isto trancou, meu! E agora, meu? Carazes. Ainda por cima o tempo está mesmo a dar o berro. O que é que há no banheiros que eu não vi? Chave dos banheiros. Ah, já sei o que é que é. Era umas portas que estavam ali há pouco trancadas, não era? É isso, não é? Corre, 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 corre. Só pode mesmo ser isso. Abre já esta merda. Deve ser uma cena da prancheta. Apaga já isso. Apaga na porta da prancheta. Já não achava os meus urinóis? Não. Fusga-se! Que parece um zombi todo mamado do salantilo ou caraças, meu! Minha mini chave. Já posso ir lá a cena e abrir aquela merda. Deve ser lá que está a chave, mestre. Corre, 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 corre. Towers, chave, mestre. Por que é que eu já não estou a ouvir o gajo aos gritos? Se afamo-nos. Acho eu. Bat the Dread. Isto a partida. Ih, caraças, meu! Oh, isto é mesmo assadante e levam para o caraças. Então, o jogo brecou. Ainda não morri, mal. Ainda não morri. Darkness, mano! Ganda cagaço do caraças, meu! Sério, isto manda-me um ganda cagaço. Isto é-se bem ou não? Usa a técnica indicada para abrir e fechar a mochila. Ok, o que é que isto me ajuda, meu? Só tenho duas folhas de prancheta. Estamos aqui. Eu não sei quanto tempo é que esta câmera aguenta a gravar assim as vezes. Também não sei se o... Olha, agora é que eu estou a ver uma cena muito má. Tenho o Fraps a gravar a minha voz ao mesmo tempo que o Audacity. E não queria ter de voltar a fazer isto tudo de novo. E também não queria ter de desligar o som do jogo. Isto. E insira um CD no projeto todo. Isto. E insira um CD no projeto todo. O que é que é a folha estranha? Não dá para ver. Mas gosto aqui da textura da mochila. Porta destrancada. Saída! Gosto da saída. Gosto bastante. Parece que houve um ritual por aqui. E... Escuto saber essas cenas estranhas. Cozinha. Acho que vocês podem contar com uma análise deste jogo. E estou a ficar sem bateria. Quando a bateria der o BR. Dá o BR. Ia mano que anda a pentagrama aqui mano. E depois com um símbolo egípcio ali no meio. De todo sentido. Abre a casa de banho. Ganda cagasse meu. Abaixo o vandalismo em banheiros públicos. Ironia. Ipá. Bright colors. Isto aqui é o que? Abaixo o vandalismo em banheiros públicos. Ia. Isto vai ser muito grande. O que é isto? Não tem nada. O que é isto? Chave das salas de aula. Agora é uma escola? Digam-me que eu não havia porta a fechar-se. Iiii. Que foda-se caralho. Ganda cagasse meu. Foda-se. Da cag... Eu nem sei o que dizer já desta merda. Olha, temos aqui uma prancheta. Toca a salvar. Pessoal. Obrigado por verem este vídeo. Se gostaram muito ou não gostam. Se gostaram muito ou não gostam. Lembrem-se de subscrever e de comentar e contar-me como está a ser o vosso Halloween. Uma das poucas celebrações lá de fora que eu por acaso gosto e gostava que cá em Portugal se normalizasse. Em princípio esta foi a primeira parte do Fusível Laranja. Em princípio esta foi a primeira parte de uma especial de Halloween. Podem contar com uma segunda parte em princípio. Portanto... Obrigado por verem. Até a próxima. E muito medo. Tchau. Tchau.